E aí galera, Dapser Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês a notícia de que tem relatos aí do jogo, de um jogo grátis que está ficando grátis pra vocês para sempre, para sempre mesmo, sem necessidade de plus, sem necessidade de nada, o jogo vai ser seu grátis para sempre, beleza galera? Então, se gostaram do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, só tenho a agradecer, vocês são incríveis, cara, e eu não tenho muito o que falar, então sem mais delongas, cara, bora pro vídeo! O jogo em questão galera, que nós estamos falando, é o Ghost of Tsushima Legends, eu trouxe um vídeo ontem no canal falando sobre a possibilidade de ter o Ghost of Tsushima de maneira completamente gratuita através do bug de Ghost of Tsushima Legends, vou deixar o link dele aí na descrição, só que aí o que aconteceu galera, não se realizou um bug, mas se realizou outro, porque através do bug de tentar conseguir o Ghost of Tsushima versão completa, Muitos inscritos meus estão relatando que conseguiram o Ghost of Tsushima Legends para sempre, porque caso vocês não saibam, tem um modo online que você joga no Ghost of Tsushima Legends, e tem um modo offline que você joga meio que uma historinha, então o modo online precisa de PSN Plus pra jogar online com seus amigos, só que o modo história não, então tem muitos inscritos que estão relatando pra mim que o Ghost of Tsushima ficou grátis para sempre pra eles, E que eles estão podendo jogar esse modo história do Legends, totalmente na faixa, totalmente de graça, para sempre! Tem um vídeo aí no canal galera, vou deixar aqui na descrição também o vídeo de como fazer esse bug, mas corram e peguem o Ghost of Tsushima Legends porque ele tá bugado para sempre, beleza galera? Como vocês puderam ver aí galera, o jogo Ghost of Tsushima Legends estão falando que está de graça pra sempre, vários inscritos meus estão relatando isso, que embora o bug do jogo em si não tenha dado certo, a parte do Legends está ficando de graça para sempre pra você poder pegar e jogar sem a necessidade de Plus, beleza galera? Então muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vivendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até!